E aí rapaziada, beleza? Passando aqui no começo do vídeo pra avisar aqui pra vocês Que o meu microfone não captou a minha voz, mano Não sei porque o que deu aqui no gravador que não captou a minha voz Captou apenas o som do jogo e o som do Discord que eu tava jogando Squad Mas essa play ficou muito boa, eu tive que postar Então ignorem essa parte, mas espero que vocês curtam aí as plays, beleza? Que ficou muito boa essa play, ficou top Então é isso rapaziada, deixa o like aí E só bora, mano, pro vídeo Curtam o vídeo aí, tamo junto Preciso de cobertura Pra não poder avançar Pra achar uma arma Você é imunição, velho Tô indo pro aí Ficar correndo aí É bot Tô sentindo que tem outro corrento do lado de nós, hein Olha outra aí, olha outra aí Tem outra aí, Herbert O... Show ali Olha outra ali atrás Eu vi DP e... DP e M249 Eu gosto da... da M249 Mas cortar a M249 Tem que score Só também Não, quem é que vai contigo? Não vou nada Sexta-feira a gente joga, ô Evolux Tô sendo bloqueado Ué, por que Evolux Tô sendo bloqueado? Ué, Evolux Tô sendo bloqueado Bloqueado de quê? Eu também entendi Ai, ai, vai atropelar Acabou, viu? Sulera, sulera Gasolina que tá faltando também Vai que chega, vai que chega A árvore Pegou outro carro ali, ó Pegou outro carro ali Aí, esquerda ali, ó Direto, isso Não, mano Deixa eu dirigir Pera, vou tirar outro carro Vou tirar outro carro Aí, bora, bora, bora Bora, foi Sair da ponte Vai pela direita Ah, entendi Não vai pela cidade, não Direito, direito Direito Isso Não, tu tá indo pra dentro do gás, pô Aí não, velho Pegar uma casinha aqui pra lutear, pô Não, não, não Lutear não Que o gás já tá aqui Não, vai pra aí, não É, tô aqui, ó Tamo chegando, tamo chegando Pega a pista aí, pega a pista, vai Tamo, rapaz Vai na direção dele lá Ah, boa noite Fala, Thiagão Tranquilas Tranquilo Vocês tão jogando? Tamo jogando aqui uma saideirinha aqui Saideira Saideira? Aham Não Não Meu Deus, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Foi Foi, foi direto Pulei, pulei Tem cara lá embaixo Marquei Marquei Tem um squad Eu tô sem mira Pra tirar lá nele Tem costa, tem costa, tem costa Gente, tem costa Tem cara a costa Tem cara a costa, tem cara a costa, gente Tem cara a costa, gente Tem cara a costa, gente Aham Gente, tem cara a costa, gente Aonde? Traz esse corpo? Tirou que nem mim aqui atrás aqui, hein Foi não, puxei de lá o tiro Aí, aí Como é que esse cara tá vendo eu aqui, velho? Alguém tem mira de sobra aí? Tem Um A2X, pelo menos Não tem não Lascou então pra mim Nossa, lá na smoke lá não Eu tô, sei lá Tô tirando nem em cima do avião Na smoke Tem um lá embaixo, velho Cara, eu vou pegar o carro aqui e não vai vazar Olha como é que esse cara tá me vendo, velho Tem outro cara aí atrás, certeza Fica pra cá, fica pra cá Fica pra cá Cadê? 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 Calma, calma, calma Relaxa, relaxa Vamos Entra, entra, entra Relaxa Não, mas não encosta atrás da coisa lá O meu acabou gasolina a gente Tem cara aqui atrás, velho Marcando aí Tem cara aqui atrás, velho Aqui, velho Falou Falou Vou pegar esse cara aqui primeiro Vou pegar esse cara aqui primeiro Ô, morreu todo mundo uma vez Ô, vou chegar, galera Valeu aí, velho Falou, velho Valeu Até mais Até mais Se Deus quiser Falou aí, velho Boa Cuidado com o outro lá Que tá vindo aí Tá aí fora Tem dois Tem outro Ai, ai Ah, velho Ah, velho Boa, boa Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem Ó, tô sem kit, véi. Tô sem nada de cura. Agora tô com cura. Eu vou dividir com você, hein. Aqui, 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 ó. Vai aqui, vai aqui. Pega aqui mais, pega mais, pega mais, pega mais. Pega aqui, ó. Bire aqui comigo, ó. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha aí, velho. Ó o outro ali. Mata aí, um. Foi outro. Falta mais um. Boa, cara. Boa, boa. Boa, boa, velho. Boa, 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 boa. Eu sei, valeu, cara. Boa, cara. Boa. Você tá louco, véi. Então foi isso, rapaziadaço. Play de hoje. Espero que vocês tenham aí curtido. Como vocês viram aí, o meu microfone não funcionou, como eu avisei no começo da play. No começo do vídeo, né, no caso. Mas a gente ganhou aí, fizemos um play muito foda. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. O canal da Twitch do Leão, que tava jogando o nosso squad, tá aí na descrição. Então passem lá, dá uma ajuda pra ele, beleza? Porque eu tinha mencionado no vídeo, só que o microfone não funcionou, velho. O meu gravador desabilitou o microfone do meu headset. Então, infelizmente, essa play ficou sem a minha voz. Mas, espero que vocês entendam mais uma vez aí. Deixa o like, se inscreve e tamo junto. Até a próxima play, rapaziada. Fui.